O BMW i3, o primeiro carro elétrico da marca, registra o recorde de 200 mil unidades produzidas na fábrica de Leipzig, na Alemanha. Confira! O BMW Group registrou um importante momento em sua ambição de eletrificação da gama. O BMW i3, o primeiro modelo 100% elétrico, chegou a 200 mil unidades produzidas na planta de Leipzig, na Alemanha. Produzido desde 2013, o compacto oferece uma rodagem silenciosa com zero emissão de carbono. Este foi o primeiro modelo de série em grande escala do BMW Group, movido exclusivamente à eletricidade. E o primeiro veículo da empresa, com células de energia feitas de plástico, reforçado com fibra de carbono. O módulo Life, feito de fibra de carbono, faz parte de uma arquitetura de veículo específica para os eletrificados da marca alemã e projetado para a mobilidade elétrica desde o início. A BMW garante que a construção e montagem da carroceria do BMW i3 em Leipzig leve apenas cerca de metade do tempo necessário para veículos convencionais e, desta forma, atende à crescente demanda do mercado por carros eletrificados. O sucesso do i3 e a experiência adquirida em seu desenvolvimento e fabricação aumentaram significativamente o progresso nos campos de mobilidade elétrica e construção leve. Desta forma, a marca BMW i se tornou a oficina do futuro para toda a empresa. Com base nos resultados adquiridos com modelo 100% elétrico, inúmeras inovações também foram alcançadas nas áreas de condução, potência eletrônica e tecnologia de carregamento. Este conhecimento conquistado também possibilita que a quinta geração da tecnologia BMW iDrive esteja pronta para produção em série para ser usada no carro-chefe da nova tecnologia da fabricante, o BMW iNext, que será produzido na fábrica do BMW Group em D-Golf, com componentes da fábrica da BMW em Landshut, a partir de 2021. A fábrica do BMW Group em Leipzig continuará a dar uma contribuição significativa para a expansão da mobilidade elétrica no futuro. O local vai fazer parte da rede internacional de produção do BMW Group para módulos de bateria já em 2021. Para 2022, o BMW Group prevê mais de 100 milhões de euros de investimento no estabelecimento da produção de módulos de bateria em Leipzig.